Inveja, tá aí uma palavra que não existe no vocabulário das crianças. Arrogância, também não. Ambição, nada disso. Elas são puras e transparentes, sem filtros, ao contrário de nós. Preconceito, é outra coisa que elas não sabem nem o que é. Nessa fase, são todos iguais, são puro amor. Hoje eu estou numa escola infantil e nós reunimos aqui uma turma de crianças de 4 a 9 anos. E eu vou propor a eles uma brincadeira diferente. E nada, é o seguinte, hoje vocês são os professores, tá? Vocês, crianças. Porque nós, adultos, nós temos muito o que aprender com vocês, tá? Pra começar, eu tenho uma dúvida. Por que as pessoas no Brasil estão brigando tanto, estão impacientes? Vocês estão percebendo isso? Por que, Pedriã? Porque a política tem que melhorar um pouco mais. Tem muitas pessoas com outros votos e tá, tipo... Isso não tá muito bom. Por exemplo, é preconceito. Vocês discriminam o colega diferente? Eu aceito todo mundo do jeito que cada um é. E se todo mundo for igual, não vai ter graça. Se as pessoas fossem todas iguais, não ia entregar, porque senão a gente ia confundir quem era. Respeito é uma palavrinha chave, né? Quem sabe me fala mais sobre respeito. A gente não pode fazer o que os outros, o que a gente não gosta que faça com a gente. Tem que respeitar os meninos e as meninas crianças. Tem que respeitar os pais e as mães. Egoísmo é outra coisa. Você, quando você tem um lápis, você divide com o seu colega a borracha? Se você pega uma borracha e o outro quer e você não dá, isso é egoísmo. A gente tem uma coisa, a gente não quer dividir, mas tem que, né? Porque um não tem comida, outro tem. Um quer, outro não quer. Eles não gostam de dividir espaço. Por que as pessoas brigam tanto por conta de dinheiro? Se acha que precisa de tanto dinheiro assim pra ser feliz? Elas brigam de dinheiro porque elas querem ficar rica, mas não tem problema se não ficar rica ou ficar rica. Não tem problema se ter ou não ter. O importante é a família e o coração. O que vocês acham que precisa mudar pra esse mundo ficar melhor? As pessoas se respeitarem e a gente não pensa só em dinheiro, pensa na família e nos amigos. Família é muito importante pra gente, porque a família tá dentro do nosso coração. E a família é muito importante pra você ter. A minha avó é muito importante pra mim igual toda a minha família. O que que é Deus? Ele olha a gente. Ele é um só. Ele entrou no nosso coração. Ai, que coisa linda pra todo mundo. Ele é um só, não é? Deus, ele tem poder. Vocês pensam que eles não estão na terra, mas ele tá. Ele tá lá em cima pra olhar a gente. O que que o adulto tem que aprender com as crianças? Brincar, porque hoje os adultos só querem saber de trabalho. Os adultos tem que também respeitar algumas crianças, porque tem gente que não respeita as crianças. E se eles ficassem com mais? Mais? Mais tempo. Mais tempo. Com as crianças? Com as crianças, se eles iam brincar mais. Não tem muito dinheiro. Eles acordam cedo, eles têm mania de acordar cedo. O que que é amor? Amor, eu sei, eu sei, eu sei. Amor do seu coração, mais tempo com as crianças, um resumo de tudo que vocês falaram. Menos, menos dinheiro no mundo, correr menos atrás do poder. O que mais? Mas, dividir, respeitar, amar, cuidar, 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 brincar. Vamos desejar juntos um feliz dia das crianças pros adultos? Sim! Então vamos lá. Um, dois, três. Feliz dia das crianças! Um, dois, três.